Distribuição pescaria no Brasil É muitas ferradas Você confere agora Pescaria com Ferra do Mar Mãe Vezão do Brasil Apresenta Ferra do Mar Alguém ferrou uma criatura Veja E veja também Sofrimento pela internet Uma que vai trazer muito sofrimento Para o filho de vocês E aí galerinha Comecei a pegar isca Vou soltar agora o peixe mocego Você vai estar me acompanhando E a beguzinha Eu acabei de pegar na tarrafa aqui Olha o peixe mocego aí Mais uma vez Você vai pegar dois Soltei uma ali Beleza Olha o peixe mocego Não come não Pede agora Beleza Vou soltar aqui Vou soltar aqui Aí Agora vem aqui A bicura Pessoal que cresce muito Também a bicura Bicudinha A gente solta Olha Vai pra vida Mara Maria E agora Vamos ver o que interessa Vamos lá Pescaria começando A partir de agora Na segunda-feira Não deu pra postar vídeo Muita chuva Tive que trabalhar na praia E garantir a minha conta do meio Criatura ferrado Debaixo da ponte Nosso amigo Ferrou uma criatura Debaixo da ponte Um peixe é feio demais Se vocês não conhecem Não bota a mão Pode ser um peixe venenoso Aí Você que é pescador Eu quero ver você descobrir Que peixe é esse Meus pescador das antigas Não conseguiu Descobrir Que peixe que era Isso parece um guaiapum Mas é feio demais Vem lá do oceano Acompanhe a pescaria Que você vai entender Tudo que vai acontecer Hoje Aqui Na conta das ostras E você Que Tentou arrumar um namorado Na internet E não deu certo Hoje você vai ficar sabendo Todo desse assunto Olha o que que deu Com esse casal Da internet Presta atenção Você que está começando agora Você que separou Vai Procurar uma pessoa Na internet Acaba dando errado Olha só o que que deu Acompanhe aqui a pescaria Começa agora É o fera Bora A minha tumba aqui Ó Tem uma redinha aqui Essa aqui está viva Opa Lá puxou Aqui deu uma puxada legal Ó Cortei aqui também Daqui é pedaço Mas ó Rapaz Comecei a perder ferrado Então é isso aí Acompanhe aí Que vai sair peixe Vamos lá Maré vazando Uma correnteza só Duas varas Vamos pra cima dele Vamos lá Ó O Ferra da boa Menino Mas deu uma carreira Aí galera Ó Ó Será que é uma cerioba Na mosca Ó o frito gostoso Ó Opa 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 Rapaz Essas duas varas aqui É tensa Dá a bola Carrega você pra água Mas é uma ceriobinha Top aí Isso Olha pra ali Fisca aqui de novo Aqui Fisca bateu ali Rapaz Rapaz Carregou a vara Ó Ó Vamos ficar aqui Tentar pegar um bruto aqui Hoje Ó Deus Sabe o que vai bater Dá uma companhia aí E vamos lá Opa Galera Segura Ó Dá pra me tuba aqui Cara 100% Dá resultado Aí ó Ó o vermelho Ó o vermelho Ó o vermelho Ainda pequena Vou soltar Aqui tá meio dovinho Vou soltar Ó Ó Ó Fui pra vida Rapidinho aqui Porque a maré tá vazando O peixe tá comendo A maré começa a vazar A peixe começa a comida Depois que a maré voltar Aí você pega também Mas a maré parou Você não pega nada Arremessei um ali É rapidinho Rapidinho Coloca o galinha Isso Coloca aqui rapidinho E vou esquecer aqui também Ó Rapaz Mas deu uma carreira ali Eu perdi a ferrada da outra Consegui ali Arrastar aquele vermelho ainda Mas tá bom Vamos lá Acompanha aí Ó o menino Vai buscar uma bitela Vai Eu quero um grandão Eu quero um grandão Deixa eu botar essa maré pra cá Deixa eu trocar aqui Botar pra cá Essa aqui E essa vai ficar aqui Beleza Vamos lá Esse é um peixe bom A gente De pegar aí Só na semana passada Voltei aqui Perdi um peixe grande É o peixe É o peixe É o peixe aqui Mais um vermelho Mais um vermelho Ó galera Não dá pra fritar isso aqui Vamos botar ali já Ó Só com o toco da cabeça Eu vou ferrar mais um aí Acompanha aí Um pouquinho da cabeça Pra mim tumba É agora O menino Vai longe hein O peixe tá passando aqui ó Aqui tem um barco fundado Onde passa os peixes aqui Beleza Vamos lá Esse bate logo Pra você Opa Aqui também puxou ó Puxa aqui Puxa lá Você fica tudo doido Vamos Vem pra vida Puxa aqui rapidinho Que a maré tá vazando Pra você tá comendo Pra você tá comendo A maré vazando Pra você tá comendo Não pode deixar a maré parar A maré parou Já era Pode ir embora Ou você espera a maré voltar Vamos lá Mais um remesso ali Só acompanhar aí Vamos lá Esse é bonito hein Meio pesadinho Tá meio pesadinho esse Opa O que eu tô aqui batendo Nossa Batendo as duas varas Olha que doideira Aí Peguei também Isso aqui tá ferrado Ali tá ferrado Não sei se soltou Essa aqui já tá garantida aqui ó Um cirobinha boa Cirobinha boa Bem ferrado Graças a Deus Cirobinha boa A verdade não sei se tá ali ainda né Mas puxou as duas varas De uma vez só Beleza Você tá acompanhando aí A pescara aqui Não é fácil não parceiro Aqui é uma pescarazinha rápida Ó Vou arremessar ali rapidinho E vou Opa Daqui tá que parece também Ixi Mara Ele me bolou aqui pessoal Ó Puxou as duas varas Mas ele me bolou aqui ó Vamos ver se tá ferrado aqui ainda Hum Soltou rapaz Tem que ser rápido Se não for rápido aqui O peixe foi embora Foi embora Levou a isca Rapaz Mas deu uma carreira Boa O peixe hoje tá comendo bem Mas é a lua nova pessoal A lua nova o peixe come mesmo Ó Se vem pescando a lua nova Você não perde tempo Tá Não perde tempo mesmo Tão no ventinho aqui Me entra pra ainda Mas Vamos lá Rapaz Mas deu uma carreira Ardoso Vale em vergonha Uma cirobinha Eu puxei ó Ó Tem três aqui ó Três aqui Vamos lá Deixa eu ver o peixe aí Opa Lá bateu Opa Vai levar Olha aí Olha rapaz Eita ferrada Boa Menina Esse é bom também Opa Esse é bom Aqui bateu também Ó Aqui ó Aqui também bateu Ó Olha lá Olha lá Olha lá Deixa eu tentar Olha aí Tá ferrado Não sei se vai soltar Ali tá ferrado Ai doideira Ai doideira Você tá com fera Você tá com fera Olha Toma de senso de obra Nossa Vamos ver aqui agora Ali tá ferrado também Aí garoto Vale pra você Doi de uma vez só A lua nova aqui Você não perde tempo não Tá Ó Tá ferrado Doi de uma vez Olha lá Fica vir rodando Hum Vermelho Tem vermelho Vai pro frito Vai pro frito Rapidinho Tem que achar Que é a mesma Isso menina Mas cara Uma pancada aqui Pessoal É porque não é que a gente Tem um peixe grande Que eu perdi Entendeu Mas tem uma pancada Que tolou no nó O gaco não é bom É volta Vocês estão ligados Vamos lá Vou botar aqui rapidinho Tirar isso aqui Muito rápido Porque senão Você não pode perder tempo Cara Se você perder tempo Aqui você não pega peixe Agora se você for rápido Você deixa até um balde Um balde Opa Jogou água na câmera Vamos aqui rapidinho Ó Tá iscado Resumindo A câmera não é boa Viu Mas Não quebra galho Quero nos comprar uma nova Em nome de Jesus Acertar uma GoPro Que Deus quiser Nós vamos conseguir Vamos lá Aí pessoal Você viu Bateu aqui Bateu lá Ferre os dois De uma vez só Cara Tem uma carezinha boa Que eu gosto Agora vou botar essa vara aqui Mais perto aqui Aí se puxar da minha Vamos se ver Viu Vamos lá Vamos ver que vai bater primeiro Se é a primeira Se é a segunda Vem pro papai Vem filho E ainda hoje Você acompanha a história Do casal na internet Hoje você vai acompanhar Olha só como é que o mundo Tá lá fora pessoal Vamos ficar de cara Com essa história Vou passar pra vocês Todo detalhe O casal E vai ver Vem peixinho Bate agora Vai tá vazando O peixe bate no meio Bateu Se for falar Bateu Aqui ó Ó Ó Ó Ó Comeu 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 Deixa eu tirar essa cabecinha aqui Opa Lá bateu E bateu Peguei Olha que isso Olha que isso Carro tá lá Meu Deus do céu Que soltou Meu Deus do céu Pessoal Era graúdo 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 Rapaz Que pescaria Ultra rápido Meu Deus do céu Aqui tem peixe Passeiro Que rápido Ó Vou colocar aqui rapidinho Rapaz Esse aqui era bom Esse aqui era bom Olha o vento Olha o vento Começou a ventar Começou a ventar Ô meu pai Que pescaria sensacional Cara Fiquei 10 dias Trabalhando na praia Se não chegou aí Porque não Teve como gravar Né Mas eu tô de volta Em nome de Jesus Aos poucos A gente vai se encaixando Beleza Vamos lá Rapaz Tem uns peixe brutos aí Parceiro Tem uns peixe brutos aí Acompanha aí Porque Se ele passar E ferrar Hoje nós vamos trazer ele Aquele dia Pouco não Hoje não tem nó Pra ele colocar não Mas nem tá direto Vamos lá Ó Aqui ó Só que esse aqui Acho que é o pequeno Esse aqui não tá com cara Que é grande não Tá meio leve Ó Ó Ó Tô dizendo Ciriobinha Ciriobinha Neste tamanho eu soltar Neste tamanho eu soltar O que a gente faz na pescaria Né Que não vai levar Aí solta pra crescer Quando voltar aqui Não eu pego o maior E cresce rápido Cirioba Vai Mais uma pra vida Eu vou botar aqui Mais uma isca aqui Deixa um pedaço E também Deu uma carreira boa Também tá Ciriobinha Deu uma carreira boa Igual o vermelho Tem uma força retarda Mas quando bater um grande Também Aguenta o coração Vamos lá Mais uma remessa aí É ali Olha o peixe que tá passando Lembrando que aqui Tem uns pau que agarram muito Mas tem peixe Tá Vamos lá Olha Quer fugir né Ele não foge não Rapaz pessoal Mas eu já pedi um seis já E seis peixes bons aqui Mal ferrados Escapulio Opa Vem pra fora Cirioba Olha o frito É nóis vou soltando É isso que vai pro almoço Ô macho Vamos que vamos Mas tá vazando ainda Depois eu vou passar Pro lado de lá Pra ver se eu consigo Pegar um peixe Com o amarelo enchendo Beleza Toma ainda pra mim Toma só um vinte pessoal São vinte maro cego Todas minhas pescadinhas São vinte maro cego Dezoito pega também Mas o vinte segura mais Mas se ferrado Bem ferrado também Você vai trazer Beleza Vamos lá Com mais uma ferrada aí Fica gravado Aí ó Ferrada aí ó Ó Ó Tu vai pro frito neném Tu vai pro frito É peixe toda hora É peixe toda hora Só vem pra cá Beleza Só vem pra cá Parar aqui de baseira Beleza E você arremessar Que você pega um peixe legal É lá ó O peixe tá passando ali É o que eu falo Aqui ó Tem muito peixe aqui ó Tem madeira Mas agarra muito Mas joga mais pra lá Lá eu pego também O peixe passa lá Tem uma vara funda né Que o peixe vai descendo E o pô da maré aí Beleza É isso Bate mais um aí Pra nós Vamos lá Se vem Bate mais um Pessoa É papai Vem Pessoa Pede um peixe grande aqui É De um peixe grande Que bateu Mas tem uma pancada Na linha Levou o peixe na hora Mas já vai Vai com a chapa água Não tem pra filmar não Então os peixes Passando por aí Pra ficar tendo Porque a hora que bater Peguei Entendeu Ele segurava Vem descorra Ó Bateu Ó Ó Fogou a linha Fogou a linha É esse Ó aqui ó Aqui ó Peguei Um Soltou 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 Pessoal Soltou Na puxada Meu Deus do céu Olha lá Ele bateu Bateu Desencaixou Só tentou levar A cabeça no peixe Mas não conseguiu Ferrar direito Mas mesmo assim Vamos lá Vamos buscar ele Vamos buscar ele Eu sei que ele está por ali Ele não sai daqui Estão rodando aí Presta atenção Vamos ver se ele vai bater agora Vamos ver Vamos ver se ele vai bater agora Opa Já bateu Ó Ó Já bateu Já Ó Ó Tá vendo Já está batendo já Bate rápido Ó Bichão Puxa Ó Já está beliscando Já está beliscando Bateu Me descou Ó 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 Rapaz Ai garoto Ai papai Vem Ah vai falar que soltou Soltou não 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 Ô garoto Tem a sirioba cantando Cantando aí ó Cantando na catraca Sirioba pessoal Ai nossa senhora Calma bicho Brabo Soltar aí pessoal Soltar a siriobinha né Cuidado para não Foi Bicho foi rápido hein Vai achar aqui Vai achar aqui mano Matamento Tumba E vamos lá Vamos mais uma remessa Aí Vai ter um Que da outra me levar Show Vamos que vamos Mais um ferrado Mais um ferrado Ó Ó Ó Ó Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha ele aqui ó Olha ele pra vida aí ó Ai menino bem ferrado Quero buscar teu pai Ele tá bem grande Nesse fundo aí De repente Que os sigos maiores Que o maré Enfimam quando voltaram É bom tentar aqui né Tomara que eu vejo Que uma terra tá muito Não fica a gente pra gravar Entendeu Ó Bem ferrado hein Vai Olha aí garoto Vira assim Que babado E vou colocar outra Beleza Vamos lá Ó Opa Opa Olha Olha aí Olha aí rapaz Olha aí ó Olha ele aqui ó Ó Ó Ciriobinha Pessoal Essas manjuba E a pramitumba É top É isso que é boa Retada hein Se você souber pescar Onde tem peixe Beleza Pega um peixe legal Beleza Ó Vai embora Isso aí Ó É o que eu falo As maiores cortam no meio Beleza Se for grande demais Faz três iscas As menores Bota inteira Show Mais um remédio De repente com a maré Enchendo Eu consigo pegar um peixe maior Beleza Então vamos lá Ó Soltou Galera Soltou Galera Foi embora Era peixe bom Pessoal Hora do peixe Estava lá Voltei para o ladinho agora Mas já começou a encher Hora do peixe Acho que tem um remédio aqui Vou botar aqui Essa aqui é muito grande Vou cortar ela Vou cortar ela Essa aqui é muito grande Beleza Hora do peixe É agora Agora que é hora do peixe Pessoal Nossa ferrada Agora com a maré Enchendo Já pegam aqui agora Para o peixe ir embora Aí rapaz Não gosta de perder peixe não Não gosta de perder peixe É isso aí Vamos lá Acompanha aí Que vai sair peixe A partir de agora Começou a encher Vamos lá Olha o peixe pegando aqui Olha ele aqui Muito vermelho É um boninho Maré começou a encher Feixe começou a bater Está vendo que top Está vindo aqui só Que massa Mais um balde Manjuba e Pramitumba Maré enchendo E o peixe está pegando Vamos lá Vamos para cima deles É isso aí É ali Rapaz Mas bateu Bateu bonito Agora é isso Está vendo galera Então acompanha Que vai sair mais Ó Ó Ó Pino Pino Vai para você Que a maré começou a encher O peixe começou a bater O peixe começou a comer Olha lá Olha a ciriova Olha a ciriova Essa aqui Vai Uh Estou engolindo Olha Engolindo Vai Ó Vai para o balde aí Vai para o balde aí Já soltei um bocado E vamos para mais aí Ó Manjuba Cabeça da manjuba Para quem escabou Manjuba e Pramitumba É top Olha lá Olha lá Bora Nhiu Olha lá Nhiu lá Nhiu estava pescando Ei bichão Cadê o peixe Meu filho Bora Está encher Deixa eu começar a comer agora Se liga na ferrada Se liga É isso aí É Nhiu do camarão Nhiu peça no canal É isso aí Só alegria Só alegria Vamos que vamos Vai entrar mais aí Presta atenção que vai entrar mais peixe Vamos lá Ó Aí meu parceiro Aqui está ferrado Ó Ó Ó Olha ele aí Voltei uma Manjuba inteira Rapaz A vara só riou Lagarro na outra linha A vara só riou Pessoal Manjuba inteira Aí nós Olha aí Marocego 20 Rapaz Bateu e bateu bonito Vai para lá Vai Vai para lá Que o fera Vai escar mais Mais aqui Tirando esse ventinho Tá bom demais É isso aí Meus queridos Acompanhe aí Vamos estar vendo o peixinho Ai É fácil não né Mas é a vida de pescador Sim Ó Galerinha Segura Opa Vem tão arrumado Ó Bicho tá agarrado Olha ela aqui ó Olha ela aí Olha ela aí Olha essa aí Opa Olha mais É galera Essa foi a pesqueda de hoje Olha Vermelho e xiliobe Não dá para ficar mais Muito vento Vento apertou Beleza Vou deixar para a próxima galera Beleza É isso aí Mais uma pesca Ele é garantida Para o nosso canal Estamos juntos Vamos que vamos A pescaria foi essa aí Você vai acompanhar daqui a pouco Mais um vídeo Que a gente vai colocar aí Uma criatura estranha Que foi enferrada Embaixo da ponte Nosso amigo pegou E passou a ligação Corri para lá Para ver o que peixe que era Que eu nunca vi na minha vida Ele falou Andréia corre aqui Que eu peguei uma criatura Feio E não sei o que peixe que é isso Aí eu cheguei lá Filmei E vou mostrar para você Mas antes de eu soltar esse vídeo Pessoal Preste atenção Toma muito cuidado Com sua família Com quem Você se envolve Beleza Porque esse caso Que eu vou contar agora É uma cena muito triste O cara conheceu a mulher Na internet Ele foi vivendo aquela vida Na internet Né Que queria casar Que a mulher era tudo para ele Que era isso Que era aquilo E aí começaram a te chamar daqui Te chamar de lá Se passaram um ano Passaram um ano Foram se envolvendo Se envolvendo Se envolvendo Né Chegou a dois anos Dois anos Hora de se encontrar O cara marcou Essa mulher Uma moça bonita Né E o rapaz Nunca tinha visto E nem ela também Nunca tinha visto ele Né Conversa 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 Né Só pelas mensagens Fotos Chamadas no vídeo Pessoal Então Chegou o momento de se encontrar Passou dois anos Então eles marcaram esse encontro Em uma praça Né Vai vendo essa história Beleza Isso era três horas da tarde Ó Vamos se encontrar Às três horas da tarde Estou a fim de te conhecer Eu gostei de você demais Você é isso Você é aquilo Mas será que era mesmo? Vamos lá Chegou três horas da tarde O rapaz estava lá esperando a moça A moça bonita Toda arrumada Cheirosa Né Bonitona Né Três horas da tarde O cara olhava para o lado Olhava para o outro Cadê essa moça Ela não vem Ela está atrasada Hum Por pouco Quando o rapaz virou Ele fez assim Ó Aí o fulano falou Ó Fulano Estou aqui Essa mulher parece de cadeira de roda Tá A moça parece de cadeira de roda Para encontrar com esse rapaz É aí que a casa cai Né Ele nunca viu ela Né E ela nunca viu ele Então quando o rapaz vira A moça tem cadeira de roda Né Aí o rapaz falou assim Nossa Meu Deus do céu Eu não sabia que você Né Era cadeirante Não sabia Desculpa Não dá Não dá Não deu Não foi isso que a gente Imaginava pela internet Você é uma senhora muito bonita Né E realmente não vai dar Não vai dar Quando o cara virou as costas A moça falou assim Olha para trás A moça se levantou Se levantou e saiu andando Aí Nossa Eu não sabia Não sabia Não sabia Não sabia Me dá uma chance Que é isso Que é aquilo E isso era para ser Só um teste Para saber o homem Que você era na minha vida Tudo isso aí Era um teste Para o rapaz Durante dois anos Final da história Um foi para o lado Outro foi para o outro Não deu certo Imagina se dasse certo também Né Então de internet pessoal É uma enganação Tá Muitos golpes Acontecem todo dia Todo dia Todo dia Eu sou Porra Estou cansado De assistir a internet Entendeu Muita enganação Muita enrolação Golpes Então não vale a pena Você que tem sua esposa Tem seu filho Mantece com eles Porque não vale a pena Você vai se envolver Na internet Que você nunca viu Você bota na sua cabeça Pensa que é aquilo E chega na hora E não é Eu vejo várias mulheres Várias mulheres Na internet chorando Porque ele é um esposo Trabalhador E foi atrás do cara Pensar que é aquilo E não era Aí quebrava a cara Você que é homem também Isso é para você Você que é mulher Que está assistindo No canal do homem Isso é para você Entendeu Então se você ama Seu esposo Ama seus filhos Mantenha com ele Entendeu Porque você já conhece O esposo Sabe quem ele é E o senhor também conhece A sua esposa Sabe quem ela é Então se você for Se envolver com ele Na internet Que nunca viu parceiro O golpe é certeiro Então toma cuidado Beleza Você que se envolve Na internet Namoro Eu acho que não vale a pena Beleza Agora aperta o freio Vamos ver Esse peixe aí Que esse rapaz pegou Vamos ver se você vai conhecer mesmo Ninguém Conseguiu descobrir Que peixe que ele era Aqui em Guarapari Os pescadores das antigas Ninguém descobriu Perto o freio Vamos lá Estou em cima da ponte Eu fui chamado aqui Um caso de emergência Olha a criatura Que esse cara pegou aqui Nem eu Consegui Adivinhar Que peixe que é esse Ele mandou o vídeo pra mim Agora a gente vai chegar De frente a frente Com esse peixe Olha a criatura Você que é pesca das antigas Você vai descobrir Você vai deixar nos comentários Acompanhe Vamos descer aqui agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá embaixo Vamos descer ali Olha só que doideira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá embaixo Vamos descer aqui O rapaz está de pesca Debaixo da ponte Você vai acompanhar agora A criatura que ele pegou ali É um troço feio Ninguém sabe o que é E vamos lá Aquelas pedrinhas aqui Você vai descendo Vamos lá Acompanhe aí Acompanhe aí Olha lá Olha o homem lá Rapaz Aquele cara pegou Uma criatura Que peixe é esse Meu irmão Olha Ele que vai chegando agora Esse cara pegou Uma criatura aí Que ninguém sabe Que peixe que é Vamos descobrir agora Cadê o bicho Isso pra mim Não deu nada Agora eu quero ver Essa criatura tão feia Que esse cara ferrou aqui Pessoal Acompanhe Pra você ver a criatura Você que está em casa Você que é pescador Das antigas Olha que peixe feio Meu parceiro Eu nunca vi Eu sou um feio Não sou de viador não O cara ali Que ferrou E me passou Passou a ligar E eu vim aqui Mostrar pra você Esse peixe Esse aí Nunca vi não Mas você que é Peixota antiga Deixa no comentário André O peixe é isso O peixe é aquilo Eu sei que na China Tem esse peixe aí Eu sei que se você pesquisar No YouTube Ele vai aparecendo no YouTube Ele já foi filmado Meu Deus do céu Que que é isso Pessoal Que troço feio Ele está vivo Está vivo ainda Está vivo ainda Está vivo ainda Pessoal Se não conhecer Você não bota a mão no peixe Pode ser venenoso Isso aqui deve ser dente Que troço feio Pessoal Deixa eu pegar ele aqui Rapaz Que doideira Olha ele aí Está vivo ainda Nunca vi mais sei Que bovinha Que bovinha Esse aqui Embora o rapaz No canal Crente Quase da acuna Pegou Fala também Na barriga Quase sem Baia-cuna Eu pensei que fosse Baia-cuna Na hora Que eu fui tirando Da água Meu Deus do céu Esse aí Que pegou Aí ele me Passou a mensagem Vim correndo Para filmar Para vocês Vocês que não conhecem Nenhum Também Que doideira Tem uma escama Mais de couro Também É couro com escama É É pessoal Deixa nos comentários Se você conhece É novidade Embaixo da Põe no pé do azol O pescador das antigas Não conhece Rapaz Pessoal Está ele Olha o bicho feio Olha como ele fica Está dois Deixa você ser cheio de veneno Não bota a mão não Se não conhecer Não bota a mão não Olha dois olhos Um em cima Um olho ali Outro para o lado De cá fechado Para a boca do bicho Pessoal Solta aí não Solta aí Essa Essa onça Joga na água Olha vamos saltar Esperou eu chegar para saltar Está vivinho Olha lá Vai embora lá Vai Ei lixão A criatura foi solta Nossa aventura de hoje Vai ficando por aqui Fiquem todos com Deus E até a próxima pescaria E até a próxima pescador E até a próxima pescador E até a próxima pescador